Boa noite galera beleza como vocês estão seus louco da cabeça vocês estão de boa eu tô no alto aqui mano tô no altão aqui tudo rolê de transalpe acho que é assim mesmo que fala seria que isso aí mesmo produção transalpe mano bagulho mó tona que zico mó tona do leon meu amigo do canal leon 23 é é rapaziada moto aqui tô testando tá ligado para dar um rolezinho diferente né mano isso aqui é uma moto bem alta ela é tipo uma concorrente da xp mais ou menos só que ela muda um pouco ela vem carenar xp não essa aqui eu acho que dá pau na xp só não dá pau de grau eu já notei aqui mano que ela é bem pesadinha sabe é então ela não empina fácil o leão tá ligado é moleque doido e ela não empina fácil tá ligado não empina fácil ó tá vendo como que é difícil ela levantar ela sofre para levantar é pesadona moto bem alta é moto com a chave também tio vou dar grau que não que tem uma feira bem ali alguém manda um pastel de flango para nós por favor pastelzinho causando na feira de transalpe tio o bagulho geral fica tudo doendo o povo fica em choque né mano mano é muito difícil empinar essa moto velho ela é muito pesada a frente dela isso aqui é para quem é hardcore mas também na hora que levantar também deve ser fácil para controlar ela não é muito pesada tá ligado sair logo na celeiro de transalpe e rampa quebra-mola igual um um trator um trator mesmo vai ficar um trânsito ficar ligeiro é forte aí ou não? essa aí é potente você vai experimentar a XJ qualquer hora você vai ver que bagulho louco você vai experimentar a XJ você vai ver tá no teste na Today XJ fio o bagulho é louco o cara tem que testar a Today antes senão o cara não tem nem uma aptidão para andar na XJ XJ é segundo nível aí né mano tá ligado? segundo nível do bagulho deu uma esquentadinha já no motor rapaziada você chama ela vem mas dá para ver que ela é mais velocidade entendeu? do que força porque ela é bem pesada aí ela fica mais grudada no chão sei lá se é pesada aos olhos do dos cara que manja das coisas técnicas aí mas para dirigir ela é grandona parece tipo a pegada da XJ um bagulho mais grande assim não é igual a Today que você fica tipo não sobe tio o bagulho é muito pesado viado eu não sei se tem ABS acho que tem pelo jeito que freou tem ABS essa moto? tem? tem? tem saber ABS moleque daí o bagulho freia mesmo é é olêzinho chave as vezes é gostoso mano você sair da um acelerão assim sabe só para curtir a brisa mesmo é muito da hora ó se no trator você vai ver você acelera o negócio e vem tio e ele deixou só o cano ainda deixou o negócio mais chave ainda possível já era meio chave né que o bagulho já era para é altão aqui galera tá esse bico aqui porque como era um negócio ali é uma proteçãozinha de plástico ó a Porsche que louca como era uma proteçãozinha de plástico eu acabava dando reflexo na hora que tava filmando daí ele tirou por isso que ele tirou entendeu? já tá quente aqui já tá esquentando as canelas aqui no bagulho esquenta né? esquenta pra caralho que é a parte do que é? é é é é é é é é não é possível não é possível não é possível isso gente olha é pesada mesmo tipo é 1 a 0 pra Transalp no grau pro Mike hein perdemos no grau pra Transalp rapaziada como que nós é fraco é é é é é é é Vrau Tô só na pontinha do pé aqui Tá bem alto o negócio Na pontinha do pé? Na pontinha do pé no bagulho Porque ela é altinha né mano Aí o bagulho é meio louco Vamos dar um grau Tem que tentar dar um grau com o bagulho Aí só não vem Não vem mesmo 3x0 pra Transalp Transalp venceu o jogo de hoje rapaziada Tá da hora esse capão dele aqui Solcando hein mano Tá estralando grandão Essa aqui é uma moto pra quem não curte empinar Mas conforto Olha vou te contar Essa buraqueira que eu tô passando em cima aqui De xj E aparecer que tava acabando o mundo Mas como é uma moto alta Não dá essa impressão ruim Fica da hora Agora galera Vou encostar ali no posto Não vai tomar uma coca Ah coca gelada né mano E vem comigo até o final do vídeo Não esquece de me seguir no Instagram Que tá na descrição Tô postando vídeo aí todo dia Meio dia eu tento né Tipo esse mês Não deu pra me postar todo dia Eu fiquei doente Choveu Vários rolos Tá ligado rapaziada Aí acabou dando uns bela Vai fazer o que? Faz parte né mano O importante é que a gente tá trazendo vídeo com carinho aqui pra vocês no negócio Tá sempre aí presente Causando mais que o carro da pamonha Cês tá ligado Loucura moleque Vamos só Parar ali no bagulho Deixar a moto bem aqui 2, 3 e E é isso aí Vou encerrando o vídeo Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Se inscreve no canal do louco lá Que tá ali E até a próxima Valeu Fui